Me saí Jivo Ô Å Å Åô Olha como... Olha Qual foi Coscol Olha como deu Zé Gão Dizka você estava onde? Fumindo? Eu me vici de você aqui agora Que é da minha tia véi Nunca mais vim Nunca mais um... Cantace Nunca mais um certinho Nunca mais né É sim Tá indo para onde porra Fui para casa Deu meus horários Fiz o trampo Já fico isso aí bagulho para você aqui tô pensando no carro aí para nos corredinhos do bolo é precisando o que emprestado ou você tá levando no carro não tô só emprestado só tá me chamando ladrão é ô Coscó mas eu já vou me sair já que já deu meus horários pôs para casa já meu filho é assim na moral mesmo é sim vai desfazer mesmo né tá com a memória curta não né tô dando não né tá dor de ouvido não foi assim tá lá Coscó agora não demore não na moral mesmo tem que ir me esperando aqui nesse bagulho aqui ó esperando ali na esquina ali é sim cuidado com o parmalat aí meu velho na moral mesmo que a igreja aqui não sabe meu Deus meu Deus meu Deus pô velho Coscó até agora nada velho já fico preocupado em dar velho Oxi só problema Coscó cadê meu carro Coscó só problema qual foi Coscó no meu carro Coscó cê quer que eu comece falar pela parte boa parte ruim pela parte ruim logo levaram o seu carro opa aí meu meu Deus do céu Coscó deixaram só o pneu fiz bolo vô velho a verdade é essa fiz bolo